Eu vou voltar pra Angola, eu, eu, que lá é meu lugar Eu vou voltar pra Angola, eu, eu, o lugar bom de morar Eu vou voltar pra Angola, eu, eu, que lá é meu lugar Eu vou voltar pra Angola, eu, eu, o lugar bom de morar Eu vou voltar pra Angola, eu, eu, que lá é meu lugar Eu vou voltar pra Angola, eu, eu, o lugar bom de morar Eu vou voltar pra Angola, eu, eu, que lá é meu lugar Eu vou voltar pra Angola, ioiô, lugar bom de morar Foi no mar de calo longa, eu passei fome, passei feio E a tristeza acompanhou, o colega vem no balanço do Narrego Vou voltar, eu vou voltar pra Angola, ioiô, que lá é meu lugar Eu vou voltar pra Angola, ioiô, lugar bom de morar Deixei pai, deixei mãe, deixei filho, meu benzinho também ficou Eu quero voltar pra Angola, pra te encontrar com meus amores Eu vou voltar pra Angola, ioiô, que lá é meu lugar Eu vou voltar pra Angola, ioiô, lugar bom de morar Que eu pisei nesse chão, faz a alma circular Guardado no corpo do tronco, bem perto da praia, é um baúba Eu vou voltar pra Angola, ioiô, que lá é meu lugar Eu vou voltar pra Angola, ioiô, lugar bom de morar Peço a Deus todos os dias, pra que me deixe voltar Meu sonho será alegria, nos braços de Angola, quando eu chegar Eu vou voltar pra Angola, ioiô, que lá é meu lugar Eu vou voltar pra Angola, ioiô, lugar bom de morar Quem deu nome a capoeira Angola E quem tenho saudade Angola E quem deu nome a capoeira Angola Me sinto saudade Angola E quem deu nome a capoeira Angola 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 Angola